Olá, internauta! Um bom dia para todo mundo. Sou o Felipe Drummond e estou recebendo aqui hoje o cavaleiro olímpico Sérgio Marins, que disputou a Olimpíada de Atenas em 2004. Bom dia, Sérgio! Como você está? Bom dia, jóia! Tudo jóia! Finalmente chegou o dia da Olimpíada começar, né? Hoje teremos a cerimônia de abertura do Rio de Janeiro e estamos aqui para falar um pouquinho de hipismo. Você que quer participar, amigo internauta, pode mandar suas perguntas no vídeo aí que está aparecendo no seu computador, no seu smartphone, para participar aqui com a gente. Então, Sérgio, como que estamos no hipismo este ano para a Olimpíada? Estamos fortes, estamos bem, estamos bem representados, temos chances de medalhas? Eu acho que como todo esporte aqui no Brasil, tendo a Olimpíada em casa, o entusiasmo é muito maior. E no hipismo não é diferente. Não sei, por sorte ou competência, eu acho que a competência é a palavra mais correta, hoje nós estamos aí com o hipismo com grandes chances. Realmente, não só na modalidade de CCE, o salto, o destramento também, não tanto, mas também tem uma condição boa, de poder representar aqui dentro de casa, num nível realmente alto. A gente está bem entusiasmado, a gente que é atleta, não só no nosso esporte a gente se entusiasma com a Olimpíada, mas pelo mesmo, pelo glamour que tem a Olimpíada, né? Então, todo atleta espera, aguarda, estando de fora igual eu estou, ou estando participando, esse momento que é um momento único, né? E você foi um atleta que competiu no CCE, né? Para quem não sabe, a sigla CCE significa concurso completo de equitação e a prova da Olimpíada do Rio já começa no primeiro dia. Quem você acha que são os favoritos do Brasil? Quem você aposta que tem chance de brigar por uma medalha? Como estamos representados nessa prova? Para quem não conhece, o CCE, igual você falou, concurso completo de equitação, como o nome diz, é a união de todas as modalidades. A gente costuma chamar até como triátil equestre, por quê? Na verdade, você junta igual o triátil, que junta natação, ciclismo e corrida, você junta o adestramento, que é o controle do cavalo, são figuras pré-determinadas que você tem que executar da melhor maneira possível, então, para qualificar o cavalo na submissão, se realmente existe o conjunto perfeito entre os cavalos, é como se fosse o solo da ginástica olímpica, então, você tem o adestramento, você tem a prova de fundo, que é o cross-country, que é uma prova realmente única, é uma prova que quem tiver a oportunidade de ver, ela vai acontecer na segunda-feira, dia 8, vai ser televisionada pelo canal 720, e é uma prova realmente maravilhosa, além de ser emocionante, porque é uma prova dificílima, é uma prova realmente que você pede do cavalo máximo dele, particularmente no hipismo, é a prova que eu mais gosto de assistir, é o cross-country. Realmente é uma prova diferente, porque a prova de salto é muito legal, os obstáculos altos, é muito técnico, os obstáculos caem, é difícil você ver um conjunto zerando, principalmente na Olimpíada, no nível olímpico, mas a prova de cross-country é uma emoção, que eu participei na Olimpíada, no CCA, eu tive a oportunidade de vivenciar essa modalidade durante 10 anos, é muito, muito legal, não só de se praticar, como de assistir, de ver. E exatamente, quando você foi em 2004, quase que você ficou de fora, conta para a gente como é que foi essa luta para poder participar de uma edição dos Jogos Olímpicos. A gente tem, cada um tem sua luta particular, eu tenho certeza que todos os atletas que estão lá na Olimpíada passaram por dificuldades, né, para estar lá. Eu tive a minha, cada um tem uma história, né, a minha foi interessante porque, no fechamento da equipe aqui no Brasil ainda, nós tínhamos um planejamento de dois a três meses de competição na Europa para fechar a equipe. E o COBE tinha programado seis cavalos para a Europa para fazer esse giro lá na Inglaterra, que é o maior centro do mundo da modalidade. E eu fiquei em sétimo por problemas veterinários. Eu não vou falar nem problema, mas na inspeção veterinária, meu cavalo não foi bem julgado na época, e ele ficou, eu tinha, eu era o segundo lugar do ranking brasileiro na época, mas quando juntou a questão veterinária com a questão técnica, me julgaram como sétimo. E aí eu fiquei de fora desse último fechamento, que seria dos seis cavaleiros para saltar e participar de quatro, eu fiquei de fora. Então, eu tive uma conversa com o técnico e ele nos passou que realmente nosso conjunto, meu conjunto do LF Rally, era um conjunto que ele gostaria de estar na Olimpíada, naquela época eu era o segundo lugar do ranking, das seletivas, e ele passou para mim, que gostaria demais de estar lá, mas infelizmente tinha um processo a ser seguido, o veterinário faz parte desse processo e no problema que o meu cavalo, o veterinário julgou que ele teria, eu fiquei de fora. E aí, na época, principalmente jovem demais, eu vendi carro, vendi um cavalo que eu tinha, juntei todas as economias para correr atrás desse sonho olímpico e eu fui numa condição realmente bem precária. Eu fui eu, meu cavalo, um saco de material e um cabestinho, porque hoje em dia, se você ver o embarque dos cavalos olímpicos, são caixas de medicamento, de equipamento, para poder chegar lá, você vai participar de uma Olimpíada. E a minha situação foi bem arcaica mesmo, porque o custo que eu tinha era um espacinho no container que a gente tinha lá, eu não podia levar muito material, porque já era um container que eu estava sendo encaixado, então fui para lá precariamente. E quando eu cheguei lá, as pessoas até assustaram, porque, poxa, você foi muito corajoso, porque eu saí daqui, fui para Luxemburgo, depois 20 horas de caminhão para chegar até na Escócia, que era a primeira parte do treinamento, e graças a Deus, isso compensou tudo, porque realmente foi... Foi um investimento válido. Foi um investimento válido, a participação nossa lá foi muito boa, não só minha, como doutora da equipe, e realmente uma coisa que marcou, não só ter participado dessa realização olímpica, como ter visto que esse sacrifício valeu a pena, compensou. Então, como eu falei, cada um tem sua história, a minha história foi essa, e realmente todas as histórias, quando chegam nesse nível aí, é muito recompensadora, principalmente quando a gente consegue conquistar o objetivo final, não foi, nós não tivemos condição de ter uma medalha na época, porque realmente a equipe ainda não era no nível que nós temos hoje, acredito que depois nós vamos conversar sobre isso, hoje o nível realmente do esporte no Brasil está bem elevado, sabe? Então, mas foi uma conquista, não foi uma medalha, mas foi uma conquista muito, eu tenho muito orgulho de ter participado, e ter participado tão bem. Eu costumo falar, a melhor participação minha com o meu cavalo, o melhor conjunto de prova foi na Olimpíada, então quer dizer, o meu ápice foi na Olimpíada, então isso aí para mim já foi uma conquista. Você terminou em que lugar? Você terminou em 11º lugar? De quantos, você lembra? De 50, 60, quase 60, então foi muito interessante, foi muito bom. E exatamente falando sobre essa preparação de um cavalo, de um cavaleiro, como que você avalia que é mais importante ter um bom cavalo, ser um bom cavaleiro, ambos, como é que é a divisão dessa qualidade para se montar uma boa equipe, no caso, que é uma equipe, né? É, com certeza. Eu costumo falar que nosso cavalo é o carro de Fórmula 1, o carro do automobilismo. Não adianta você colocar o melhor piloto num carro que não dá condição, entendeu? E também você pegar um carro espetacular e colocar num piloto inexperiente, despreparado, também é igual. Então, em porcentagem, vamos falar aí que o cavalo é 70% e o cavaleiro é 30%, mas esses 30% do cavaleiro tem que ser muito bem trabalhado, porque se for 20% já pode, já, já... Então tem que ser um conjunto perfeito, principalmente falando desse nível. A gente pode falar num nível mais básico, aí a gente tem uma condição mais, esses parâmetros, essas porcentagens podem variar mais, porque o cavalo, você pega, principalmente na categoria armador, o cavalo vale essa porcentagem, o cavalo, que vai ser até acima disso. mas no esporte a base é essa aí, o cavalo tem que ser bom, mas o cavaleiro também tem que fazer a parte dele, não adianta só jogar na responsável do cavalo que não funciona não. E como é que é feito o transporte, no caso de uma Olimpíada, como é que é feita a adaptação do cavalo, quanto tempo antes que precisa ser feita essa viagem, e como é que você viu também os problemas que tivemos no início do ano e no final do ano passado com a questão da zica, estava todo mundo preocupado com os cavalos chegarem nos estábulos lá e terem problema com mosquito. com relação à viagem eu posso falar de carteirinha como você disse porque como eu falei a minha vida para a Europa foi precária, não estava se programado no processo que eu iria para a Olimpíada e acabou eu indo, eu sendo convocado lá no final que eu cheguei na seletiva fechando a história eu cheguei na seletiva lá, fui muito bem acabei entrando e conquistando a vaga passando realmente os que estavam lá já. e aí não tinha programação de passagem para mim eu não estava cadastrado na pré-lista para a Olimpíada então eu tive oportunidade foi uma coisa que seria ruim mas foi muito boa porque eu viajei com os cavalos isso é um pouco talvez quem viaja com os cavalos são só os veterinários e eu tive essa oportunidade de entrar num avião de carga só com cavalos eram trinta e poucos contêineres vamos imaginar cem cavalos dentro de um avião então foi uma logística impressionante a preparação porque qualquer problema ali imagina um avião cheio de cavalos entendeu? você colocar as pessoas com cinto de segurança bem assentada ali com a pontona reclinada certinha o aeromoço imagina você preparar cem cavalos dentro de um avião então realmente é uma logística impressionante foi muito legal ter participado dessa experiência de estar ali no avião e a gente vê realmente como funciona a logística é a preparação das P10 equipe igual você falou também da Zika e tem além da Zika com relação a cavalo tem um controle sanitário muito, muito, muito rigoroso porque na Europa tem aqui no Brasil infelizmente nós temos ainda algumas doenças enfermidades do cavalo que não existe na Europa nos Estados Unidos então existe um preconceito como tem com relação a Zika com as atletas existe um preconceito das pessoas lá de fora com relação aos cavalos aqui do Brasil por causa dessas doenças nós tivemos algumas epidemias que graças a Deus agora foram controladas mas nós tivemos algumas epidemias de mormo e mais atrás o AIE que é anemia infecciosa que hoje estão controladas e até é importante porque isso aí faz com que a necessidade faz com que haja melhoria e hoje acredito que a gente conseguiu uma melhoria bem grande nessa parte sanitária e cria-se um corredor sanitário onde os cavalos de lá não vão encontrar nenhum cavalos aqui do Brasil que não estejam em quarentena para poder participar das provas então foi muito bem organizado acho que a confederação foi se esmerou em fazer em conseguir desmistificar isso e hoje as pessoas estão aqui com tranquilidade então pelo que a gente teve o retorno das instalações olímpicas lá em Deodoro realmente está muito boa e quanto tempo antes que é preciso o cavalo chegar para fazer a adaptação para poder já começar a treinar também não, isso aí até que não é muito tempo não os cavalos de CCE e de adestramento já chegaram a maioria dos que estavam igual aconteceu em Atenas agora também a preparação o final todo e a definição da equipe é toda feita na Europa que é onde é que estão acontecem os melhores eventos mas essa vinda os cavalos do hipismo mesmo do salto os de CCE como eu te falei já chegaram os cavalos do hipismo clássico vão chegar agora no sábado no domingo entendeu então praticamente uma semana antes do inicio entendeu a viagem de avião é uma viagem que demanda organização difícil a logística é difícil mas em termos de conforto para o cavalo é muito mais confortável viajar no avião no transporte aéreo do que no próprio caminhão aqui que a gente de repente faz no Brasil 600, 500 quilômetros para fazer praticamente qualquer concurso aqui a nível nacional a viagem de caminhão é muito mais desgastante para o cavalo porque é mais instável sabe trepida muito demais o avião não a subida é estressante a aterrissagem é um pouco também não tanto mas a subida o maior estresse é a subida mas passou aquele momento de estresse ali o cavalo viaja super tranquilo é muito tranquilo e trazendo para cá para Minas Gerais como estamos hoje no cenário nacional e internacional já que tivemos provas lá atrás internacionais aqui como está o hipismo mineiro hoje em dia? o hipismo no Brasil em geral evoluiu demais nós tivemos aí vários vários anos com o Atino Anastas Internacional Rocha Show que foi realmente um precursor de elevar o nível dos eventos aqui no Brasil porque na verdade o Álvaro Miranda Doda trouxe para cá para o Brasil junto com as esposas dele Catina um evento de primeiro mundo mesmo a Fórmula 1 do hipismo desembarcava todos os anos aqui no Brasil infelizmente nós perdemos a oportunidade há dois, três anos não acontece mais mas nós tivemos a oportunidade de ter talvez oito eventos desses aqui no Brasil e realmente nós tivemos acesso direto não só com viagens tudo mas o público do hipismo nacional teve acesso e viu o que é um grande evento o que são grandes cavalos grandes cavaleiros montando isso aí desenvolve o querer fazer melhor entendeu então nós tivemos agora todos os eventos do Brasil a maioria dos eventos são muito bem trabalhados muito bem organizados então nós temos hoje o nível de obstáculos pisos para o cavalo saltar que não causa lesão entendeu então hoje realmente isso aí evoluiu o piso nacional e propriamente vamos falar aqui da nossa casa em Minas Gerais graças a Deus nós tivemos um desenvolvimento muito muito grande sabe hoje o nível de cavalos que são investidos aqui é muito superior ao que nós tínhamos antigamente nós tivemos Minas Gerais sempre foi celeiro de excelentes cavaleiros nós temos aí Vitor Alves Teixeira que são nove vezes campeão brasileiro campeão pan-americano é referência no Brasil como cavaleiro como treinador hoje inclusive está treinando a equipe argentina na Olimpíada Bernardo Alves também que foi já cavaleiro olímpico e cavaleiro também que foi medalha no pan-americano que hoje está na Europa infelizmente também não conseguiu um cavalo para poder estar aqui nas Olimpíadas mas nós tivemos são cavaleiros que a gente formou aqui que saíram para o mundo e que sempre viraram referência e agora dentro aqui de Belo Horizonte se formou hoje esse conceito nós tivemos sempre foi tivemos bons cavaleiros mas tínhamos maus cavalos nós não tínhamos uma uma ideia ou como se diz de procurar bons cavalos a gente ficava sempre nós somos bons cavaleiros nós conseguimos transformar cavalos médios em cavalos vitoriosos mas são vitórias esporádicas pontuais e não vitórias de campeonatos importantes de vitórias a nível nacional hoje nós temos além desses bons cavaleiros que já vem desde quando o Victor plantou aqui o CPL o celeiro realmente de bons cavaleiros que foi disseminando ao longo das hípicas dos estados aqui hoje nós temos bons cavalos em bons investimentos que trazem bons cavalos que o cavalo bom ele se alimenta praticamente igual ao ruim ele gasta da treinamento igual ao ruim só que o ruim você depende muito do cavaleiro e são igual eu falei vitórias esporádicas o bom cavalo com o bom cavaleiro traz grandes resultados e hoje Minas Gerais está muito próximo se não esse ano está superando já São Paulo que é realmente referência em quase todos os esportes no Brasil por grandiosidade do estado hoje Minas Gerais não está atrás em nível de campeonatos brasileiros esse ano acredito que Belo Horizonte está melhor do que nós já tivemos 5 ou 6 campeões brasileiros aqui esse ano entendeu entre equipe e individual e realmente o estado está muito bom eu me sinto orgulhoso de poder também ter plantado boa semente meus alunos meus clientes hoje estão de alto nível acabei de chegar de Curitiba agora tivemos um aluno minha campeã brasileira um aluno também que foi campeão brasileiro de Amador há 3 semanas atrás em Brasília a Ana também ficou campeã lá em Brasília de Jovens Cavaleiros então nós temos nós estamos realmente colhendo hoje um bom duas sementes foram plantadas nos anos anteriores e você além de cavaleiro também é criador nos últimos anos em algum cavalo seu que teve destaque internacional que está aí no circuito como a gente tinha conversado um pouquinho antes de entrar ao vivo aqui a gente tinha um cavalo que era filho de campeão olímpica e campeão mundial que era o Balodarko e agora ele está na Argentina quase veio ao Brasil tem mais algum cavalo seu que está famoso tem chance de conseguir uma medalha aí? na verdade a palavra certa para o meu caso não é criador seria treinador porque o criador ele cria desde novinho ele vai fazer o cruzamento do cavalo garanhão geralmente hoje o Balubeu é um dos cavalos foi um cavalo campeão olímpico pelo Brasil e hoje é referência no mundo como garanhão como raçador então eu procuro trabalhar os cavalos desde novos entendeu? procuro fazer uma garimpagem a palavra exatamente é essa você começa a procurar nos aras nas pequenas provas onde é que os cavalos se iniciam ali você começa a procurar cavalos que te interessem te interrompendo um pouquinho como que é essa relação quantos anos um cavalo está adulto para poder competir nas grandes competições e como é que se formam essas duplas cavalo-cavalheiro assim então você estava falando você começa no meu caso que sou um treinador não só de cavalos como de cavaleiros mas com relação aos cavalos que é o que minha grande paixão é formar cavalos depois eu vou contar que um dos cavalos que está na Olimpíada foi um cavalo formado por mim que é o Landpetter que está com a Stefa Baixa da equipe mas a grande realização minha são ver esses cavalos sendo projetados a nível nacional e até mundial nós tivemos eu tenho igual você falou do Baludar que é um cavalo que está realmente ele não teve na Olimpíada agora por contingência física ele teve um problema entendeu e nós temos o Landpetter que está e essa garimpagem que eu estava falando é justamente isso você conseguir enxergar naquele atleta naquele jovem atleta um cavalo de grande potencial eu formei vários cavalos um deles foi vendido por Doda foi um dos cavalos que ele mais ganhou no mundo que é o LF Show Show e que realmente teve excelentes participações no mundo todo hoje tem o Landpetter e além hoje eu estou com o JCR Quântico que é um cavalo que eu ganhei o último grande prêmio agora nacional da categoria senior top eu fui o campeão do último grande prêmio entendeu que está hoje em terceiro lugar no campeonato nacional então o ano passado eu fiquei em terceiro lugar no final do campeonato nacional com um cavalo formado por mim também a criação nacional hoje cresceu muito vamos voltar na criação que você falou então hoje nós temos muito mais matéria-prima para poder fazer essa garimpagem que eu te falei e aí é o olho de cavaleiro e de experiência que eu já tenho com esses anos de estrada de poder avaliar aquilo ali e falar aquilo ali vale a pena realmente e é um trabalho artesanal você vai construir realmente um cavalo você pega aquela matéria-prima bruta que você percebe que tem potencial e vai lapidando e o processo é longo demorado como você perguntou qual que é o tempo para fazer são cinco anos pelo menos de um trabalho para chegar a um nível desse e o cavalo ele está adulto quando? é esses cavalos que eu estou comentando com você a gente pega eles para começar a trabalhar com quatro, cinco até seis anos porque depois também eles ficam muito caros e nós não temos investidores hoje que vão pagar caro no cavalo então é uma aposta graças a Deus eu estou com um feeling muito bom porque as apostas tem dado certo então quer dizer eu consegui enxergar no cavalo as coisas que eu acredito que dão certo e aí agrega o trabalho meu e da minha equipe que trabalham comigo para poder chegar e formar esses cavalos e desenvolvê-los e aí negociá-los depois para outros países como eu tenho feito entendeu? então é muito gratificante a gente ver o trabalho da gente igual hoje na Olimpíada com o Lande Petter você está hoje no ápice de um trabalho que a gente começou e iniciou aqui tá e agora voltando um pouquinho para a disputa que já começa amanhã do CCE qual que é o atleta brasileiro que você aposta que vai conseguir uma medalha para a gente? eu acho que o CCE tem muito não só o CCE como o Salto tem muito são favoritos muita perspectiva na equipe hoje a equipe do Brasil do CCE nós vamos falar agora do CCE a equipe do Brasil do CCE está muito bem treinada está muito bem preparada eles tiveram já estão lá na Europa já tem um tempo trabalhando nas grandes competições tendo bons resultados e eu vou falar porque até pouco tempo atrás eu estava lá eu era parte integrante do CCE eu conheço todos eles que estão indo lá e todos eles hoje estão trabalhando em muito alto nível a CBH também teve a felicidade de contratar o Mark Todd que é um cavaleiro neozelandês que inclusive um espião né é outro dia essa reportagem que é um espião na equipe brasileira mas é um espião do bem porque é um cara com uma bagagem internacional bicampeão olímpico é uma pessoa que eles colocam para a gente lá que só passa coisas boas e que está torcendo para o Brasil tanto quanto ele então é um espião do bem porque eu tenho certeza ele ganhando a medalha ou conseguindo fazer com que o Brasil traga a primeira medalha olímpica na modalidade do CCE para a gente seria uma vitória talvez maior do que ele já tem duas dele ele fazer esse planejamento principalmente ele que já está com uma idade e agora daqui a pouco ele vai passar para ser técnico mesmo entendeu só hoje ele ainda está competindo ele está nessa olimpíada competindo como técnico do Brasil e como cavaleiro da equipe da Nova Zelândia então é eu acho que talvez seja o único que esteja esse gabarito e essa ordem entendeu e se conseguir esse resultado que eu acho que é bem provável seria muito legal para o esporte para você dar um entusiasmo para esse esporte seria muito bom para a gente aqui agora te pedir para comentar uma notícia que recentemente me pegou de surpresa porque eu esperava até na época da convocação não tão em cima do início da Olimpíada o pedido de dispensa do nosso maior cavaleiro que é o Rodrigo Pessoa como que você viu isso você já esperava que ele ia pedir essa dispensa quando ele foi convocado como reserva e você concorda com o posto de reserva hoje para o Rodrigo Pessoa? é uma pena uma perda enorme para o esporte principalmente falando da Olimpíada aqui no Brasil o Rodrigo Pessoa não é um ídolo só no Brasil como cavaleiro ele é um ídolo no mundo entendeu então quando se fala em hipismo principalmente no hipismo clássico em salto a referência é Rodrigo Pessoa é a história que ele criou não só com o Balube mas com vários outros cavalos que ele apresentou durante a vida entendeu a carreira esportiva dele e realmente é uma perda muito muito grande para a equipe do Brasil porque ele é um cara que tem certeza que na hora do Vamos Ver ele foi sempre o cavaleiro que fechou a equipe uma frieza um controle técnico emocional diferenciado e principal dele o crescimento na hora da dificuldade então todas as horas que o Brasil como equipe precisou do Rodrigo Pessoa na final ali ele mostrou quem ele é entendeu então é uma perda muito grande agora o outro lado da moeda o esporte nosso é um conjunto cavalo e cavaleiro ele como outras modalidades teve infelicidades no processo olímpico dele principalmente agora no final sabe ele teve o principal cavalo que ele investiu que teve uma lesão aí ele pensou se no segundo cavalo teve uma cirurgia de cólica que impossibilita mais agora talvez seis meses para voltar a trabalhar e aí de repente a égua que ele se colocou agora apto para poder vir seria o terceiro cavalo dele agora que é um conjunto bom lógico que ele mas nós temos hoje por felicidade nossa quatro conjuntos espetaculares aqui entendeu então foi felicidade para o Brasil e felicidade para o Rodrigo porque ele tem com certeza vamos colocar a referência da última olimpíada aconteceu o inverso os cavalos foram quebrando entre aça eles foram machucando lesionando e nós fomos perdendo grandes conjuntos e nós chegamos com uma equipe completamente desmoronada na última olimpíada e acabou que tivemos um resultado que foi realmente fora das expectativas e do nível que o Brasil tem condição de representar sabe então foi azar para o Rodrigo porque ele teve essas baixas e aí terminou com o terceiro cavalo dele que é sem dúvida nenhuma um conjunto importante ainda tanto que está na reserva não é demérito nenhum ao meu ver de estar na reserva da equipe do Brasil mas nós temos hoje quatro conjuntos realmente que estão como se diz na ponta dos cascos no linguajar do esporte estão na ponta dos cascos são realmente conjuntos experientes com perspectiva muito boas perspectivas de chegar no Brasil aqui e conquistar uma medalha dentro de casa que seria um fato inédito porque é a primeira aqui mas seria um fato maravilhoso imagina que dentro do nosso país conseguiu uma medalha aqui dentro de casa seria muito bom e eu acho que a chance é muito muito boa mesmo e para a gente terminar você está indo para lá apesar de não ir como competidor você está indo para acompanhar de perto como é que foi o convite para você estar presente na Olimpíada do Rio e quais as funções que você vai desempenhar lá porque você não vai ficar parado de jeito nenhum igual eu falei eu tenho a honra de ter formado esse cavalo vou contar um pouquinho da história eu fui campeão brasileiro com ele em 2013 eu estou com ele desde os 6 anos hoje ele está com 13 anos então são 6 anos de 6, 7 anos de trabalho e eu cheguei num ponto que a CBH me procurou e falou assim nós queremos esse conjunto na Europa para poder ser observado para a Olimpíada e o que nós queremos saber na verdade fui eu e o Felipe Amaral que agora com a saída do Rodrigo foi para a reserva então eram três o Zé Roberto também que hoje é o campeão atual campeão brasileiro então nos procuraram para poder fazer essa proposta de ir para a Europa para poder fazer a preparação e ser observado para as Olimpíadas e por diversos fatores hoje eu tenho a família formada igual eu falei com você eu tenho meus clientes não só meus cavalos que eu treino aqui mas como os clientes dos meus alunos entendeu eu já tenho uma estrutura muito grande que não vou falar que depende de mim porque eu tenho uma equipe também por trás que é o Gabriel e o Ferreira que são meninos novos mas super talentosos e super focados naquilo mas querendo ou não eu sou cabeça da equipe e ia ficar seis meses fora aqui do Brasil e ia ser uma dificuldade muito grande e atrás de um sonho olímpico que eu acreditava sempre acreditei que seria capaz de chegar principalmente o Lando de Petra eu conhecendo ele igual eu conheço mais do que ninguém e chegamos em casa vamos sentar fazer a reunião com a patroa vamos ver o que vai dar ela até falou não, você tem que ir vamos embora e tudo mas ficou difícil sabe vou falar do lado sentimental de pai de família falou mais alto que minha esposa trabalha aqui não teria condição seria seis meses longe da minha família longe de tudo para correr atrás de um sonho porque é um sonho difícil mas um sonho que era muito complicado de conquistar porque igual eu falei nós temos lá na Europa cavaleiros super respeitados hoje nós temos hoje na equipe do Brasil nada mais nada menos que o Rodrigo Pessoa na reserva para você ver o nível que nós estamos entendeu então eu falei poxa é difícil para abrir mão para uma coisa que eu gostaria demais mas é difícil acreditar pela dificuldade eu tomei a decisão e foi com pesar porque na verdade eu ia estar perdendo o cavalo de chamar o Estefan que é um amigo e parceiro meu já de longa data que eu tenho muita confiança e aí eu chamei os proprietários chamei o Estefan no final de ano que ele estava aqui no Brasil ele já morava na Europa já estava com o Nelson Pessoa que é o pai do Rodrigo Pessoa que é o maior manager de cavalos que eu já vi um dos maiores treinadores do mundo e falei seu Estefan é uma proposta é uma 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 coisa muito grande e eu vou passar essa situação para você estou te entregando o cavalo estou e os proprietários dando todo apoio bom trazer o sonho olímpico então o dia que saiu a convocação foi emoção para todos nós de estar estar lá sabe representado eu fico feliz porque é como se eu estivesse lá e um filho meu estou arrepiado aqui porque é mesmo não sei nem qual hora que eu encontrar com eles lá como é que vai ser porque realmente é muito importante gratificante gratificante uma recompensa ver o trabalho chegar sabe então está lá conquistou falei com ele agora cedo mesmo ele chegou hoje no Brasil o cavalo chega domingo então é muito muito bacana e graças a Deus a minha decisão foi bem tomada hoje eu estou fazendo uma parceria em uma época nova o centro de Corumi a época Corumi estou entrando lá uma época que eu já trabalhei comecei no CCE lá então até o Zé Mariano que é o proprietário lá que fez acerto comigo lá fez uma homenagem na reinauguração da época lá a semente da Olimpíada do fruto olímpico seu foi aqui que eu comecei o CCE lá nessa época e hoje eu estou voltando lá para trabalhar com meus cavalos com meus clientes então está tudo fechando muito legal essa nova oportunidade de trabalho que eu estou tendo que eu acho que a gente vai ser muito bom o meu cavalo na Olimpíada igual você falou eu vou lá eu sou um o que ele me chama de coach eu sou não vou falar que eu sou técnico porque tem o George Morris tem o Nelson Pessoa que estão lá que são realmente são técnicos do melhor nível do mundo mas com certeza a experiência que eu tenho com o cavalo o conhecimento que eu tenho dele eu vou dar uns ajustes eu vou falar e não tenho vergonha nenhuma na última na última seletiva entre o primeiro e o segundo percurso ele fez o primeiro percurso fez zero mas não foi um percurso consistente foi um percurso tenso pesado sabe e eu liguei pra ele nesse intervalo acabou deu uma meia hora nesse primeiro eu esperei baixar a adrenalina eu liguei pra ele Estefan vou falar com você como amigo e como conhecedor do cavalo e parceiro seu volta a fazer o que você sabe e deixa o cavalo fazer o que ele sabe você entrou numa tensão numa adrenalina que não é condizente com o que você está querendo você tem que ter equilíbrio emocional você sabe fazer tudo o que você precisa ter e deixa principalmente o cavalo fazer o que ele sabe fazer então eu quero equilíbrio seu respira confia no cavalo você não está montando um cavalo ruim você está montando um dos melhores caras do mundo e o Andepeta é um dos melhores caras do mundo então você vai lá montar condizente com o que você tem embaixo os cavalos igual eu falei os cavalos ruins a gente tem que carregar eles tem que fazer agora os cavalos bons você tem que pilotar como o cavalo bom que você tem e foi dito e feito o percurso dele o segundo percurso foi sem defeito nenhum não deu um minuto ele estava na Europa estava aqui no Brasil não deu um minuto que ele saiu da pista ele me ligou chorando obrigado cara nós conseguimos e foi mesmo foi muito emocionante foi muito gratificante esse é conhecimento dele está todo mundo aqui que se repita agora sabe está todo mundo aqui agora vou estar lá para puxar orelhão ao vivo então mas é isso são histórias bacanas que a gente gosta de contar porque acho que a gente eu estou vivenciando isso e são espelhos para quem está mexendo no esporte para poder sempre sonhar e acreditar porque hoje igual eu te falei ele me ligou quando chegou agora no Rio ele estava junto com o Felipe Amaral que é um parceiro um cavaleiro aqui que eu participei do sul-americano nós somos vice-campeão sul-americano por equipe há dois anos atrás e eu falei com o Felipe Felipe vocês estão você e o Estefan estão mudando a mentalidade no hipismo aqui no Brasil aqui na nossa terra por quê? eu falei com muita propriedade para ele isso aí é uma coisa muito importante talvez seria um um legado que eu acho que eles estão passando que eu gostaria de passar para as pessoas hoje vocês estão mostrando para o Brasil Brasil aqui não Brasil Doda, Rodrigo que são cavalheiros o Marlo o Pedro Vênes que montam na Europa e são referência na Europa quando vocês conseguem sair do Brasil há um ano atrás seis meses atrás e fazer com que o trabalho que vocês fizeram aqui seja reconhecido de vocês dois desses cavalheiros que treinaram nos últimos anos aqui no Brasil competiram de alto nível aqui no Brasil que o nosso piso hoje está muito bom está muito igual eu falei está muito no nível muito próximo lá nós não temos o nível de competitividade que eles têm lá mas nós temos aqui um nível de equitação muito próximo de lá então vocês saíram daqui e fizeram com que esse trabalho seja reconhecido lá de termos hoje dois cavalheiros na equipe olímpica que saíram daqui do Brasil do treinamento do trabalho aqui no Brasil vocês dão uma luz para toda essa garotada para todos os investidores para todos os proprietários para todos que montam aqui que isso é possível e a partir desse momento vocês vão ter vocês vão construir aqui no Brasil uma nova mentalidade porque realmente nos últimos anos era muito 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 difícil isso acontecer e o incentivo que eles vão deixar aqui para o Brasil o legado que eles vão deixar eles não têm consciência ainda do tamanho da grandeza disso isso aí eu acho que é o mais importante dessa Olimpíada e se a gente conseguir culminar isso fechar isso aí com a medalha vai ser mais do que maravilhoso tá certo Sergin este foi mais um esporte.com espero que vocês tenham gostado especial Olimpíada especial hipismo voltamos a falar futuramente agora depois com o salto com o hipismo de salto espero que tenham gostado bom dia para todo mundo muito obrigado eu tenho que agradecer a oportunidade aí e vamos estar falando de hipismo porque esse esporte é maravilhoso e igual nós falamos lá não só maravilhoso pelo esporte mas é maravilhoso que nós temos hoje dois cavaleiros ingleses lá um com 56 outro com 61 anos de idade na ponta do hipismo mundial entendeu então é um esporte que você pega a criança com 6 anos ela tem condição de montar e dominar um cavalo e você pega um senhor entre aspas de 60 a 65 anos está no alto nível do hipismo mundial então é é um esporte que eu amo fazer que eu passo para as pessoas que tiverem oportunidade e quiserem vivenciar essa essa maravilha que é estar junto com o contato com o cavalo e estar interagindo com ele num esporte tão gostoso é as hipcas aqui em Belo Horizonte são várias eu vou falar no meu vender meu peixe lá nós estamos para a hipca Corumi agora ali do lado do Minas Country para poder receber as pessoas mas nós temos não só lá como vários outros centros aqui de referência em Belo Horizonte que as portas estão abertas para quem quiser é ingressar nesse esporte e vivenciar essa maravilha que é ter um contato com você e ser um só quando você está com ele ali é muito legal bom dia a todo mundo tchau